A publicidade direcionada ao público infantil está cada dia mais presente na mídia. Mas quais serão as consequências disso na formação das crianças? É o que você vê no quadro Outro Olhar de hoje. A produção é de Stella Renner e Marcos Nist. Esse daqui é o Jogo da Vida. Esse daqui é o Banco Imobiliário. Aqui a gente tem o Combate. A Twister, que são os carrinhos da Rota Wheels, que eu coleciono. Do Vivo! Do Vivo! Ah, o Tarot! É? É! Claro, 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 claro! Como vocês sabem? Você sabe o nome desse daqui? Eu esqueci. Não sei. Eu acho que é pepino. Também não sei. Esse eu também esqueci. Manda-me. Meu filho, ele me fala o que ele quer comer. Eu compro comidas para o que ele quer comer, eu compro coisas para o que ele quer e ele me pede. Então ele sabe qual é o chiclete que faz a bolha azul. As bonecas, e hoje chamam de boneca, mas deveria ter outro nome. Porque a boneca de antigamente era um trabalho de maternagem, né? A menina era a mãe da boneca. Cuidava como se fosse um filho, um bebê. E hoje em dia, muitas das bonecas não é a projeção. Você não é a mãe da Barbie. Esse mundo de valores que muitas vezes diferem desses valores da família, diferem dos valores do grupo social no qual ela está inserida. Então você tem aquele ciclo de uma criança que se volta inteiramente para o consumo e ela consome, ela consome, ela está naquele circuito atrás de algo que os objetos não vão dar. Música Música Música